Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos. No vídeo de hoje a gente vai mudar esse meu cabelo. Na verdade eu nem me lembro se eu fiz isso depois de ficar conhecido. Sério, eu não tô me lembrando se eu já fiz isso. Ó, o meu cabelo tá assim hoje, destruído, destruído, diferente, diferente, né? É um cabelo pós-cirurgia plástica, que eu não consegui arrumá-lo. E assim, aqui em São Paulo tá tipo muito calor, chegou o verão, chegou tudo e... E eu não vou falar muita coisa, se vocês querem saber como vai ficar o meu cabelo, deixa aqui o seu gostei e nos comentários já vai comentando que eu quero muito saber o que vocês acharam. Tô indo agora lá pro salão do Gil, do Gil não, né? Tô indo lá pro salão onde o Gil atende, que é o Jacques Janine do Jardim América. E o Gil é maravilhoso, eu passo com ele, sei lá, uns 3 anos. Por aí, né, Gil? Eu acho que é isso. E ele vai fazer um... uma coisa diferente aí desse cabelinho. Então bora lá. Ih, eu tô morrendo de calor, desliguei o ventilador, gente, eu tô pegando fogo. A labareda do inferno. Tá vazio ainda, hein? Eu cheguei cedo, 11 horas da manhã. Quem chega 11 horas da manhã? O Gil sempre me atende lá embaixo, ó. Tá vendo? Lá a última cadeira é onde ele me atende. Filma a cara desse demônio. Ó, eu vim de boné, porque não dá não, o cabelo tá... Meu Deus, a derrota. Graças a Deus que o salão tá vazio. Porque, né, vamos ficar de boné até o Gil começar a arrumar o cabelo. Quando ele começar, aí eu tiro. Olha lá, o Gil tem um Poodle na bolsa dele. Que barco quer que você falou, Gil? Fendi. Fendi. Ai, mas ele é muito chique. Nem sei o que que é, aposto que é da 25. Não é da 25, né, Gil? Olha que ele tá me prestando aqui já, negócio pra colocar o meu carregador, porque eu não trouxe. Eu sempre me ferro em hotel, porque é sempre diferente, né, a minha entrada, como minha mãe comprou lá fora esse iPhone, tem essa entrada chata, que aí eu nunca tenho. Comprou lá fora, querido, coitado, pronto. Lá em Orlando, no celular do B? Joseph. De Orlando. Não é iPhone. O Gil fica me zoando o tempo todo, porque toda vez que eu venho aqui eu acabo o caputinho do lugar. Olha lá, tá ligando, ok? Ele já vai ligar pra mocinha. Olha o cara dele, tipo ele, ele tá ligando lá. Ó. Dois. Vou por aquela música chorando. Meu Deus. Que tristeza. Ai. Ai, que dor, que dor no coração. Eu me senti na febeia. Coragem, né? Socorro, olha o tanto de cabelo, meu pai. Tchau, cabelo, obrigado pela época que a gente ficou juntinhos. Gente do céu, adeus cabelo. Temos aqui a poção mágica, né, preparando aqui no caldeirão. E temos aqui a bruxa. Brincadeira. Brincadeira. Que vai ficar bruxa é você. Que vai ficar bruxa é você. Eu não posso zoar, gente, senão ele vai zoar com a minha cabeça. Olha lá. Passando a poção mágica aqui, na juba. Vai arder? Bastante. Ai, que bom. Vai arder bastante. Ficamos bem felizes, assim. É assim que eu gosto. É tudo, gente. É tudo, tudo. Vai mudar a cor, vai mudar tudo. Começou uma coceira na minha cabeça, que é a vontade de pegar e coçar. Meu pai amado, tá coçando muito. O Gil falou que era aqui que eu ia coçar muito, né? Tô sentindo essa coceira agora. Parece que eu tô com piolho. Então a vontade de pegar os piolhos, tirar as lentes, tirar tudo daqui. A vontade de pegar a cabeça e fazer a torneira, porque tá coçando. Tá um negócio. Ai, que agonia. Agora que eu gostei aqui, abafou mais ainda. Agora que eu gostei mais ainda. Obrigada, o Gil tá muito fofo. Tá pegando fogo no meu cabelo. Só por Deus, hein, Gil? Meio pai amado. Olha que chique. A cadeira faz até massagem. Vou mostrar pra vocês, ó. Fica assim, deixa eu falar. Aqui você liga o botãozinho. Vamos colocar no mais forte, que eu não sou obrigado. E aqui, ó, vai levantando o pé um negocinho. Tá vendo? Bem confortável, enquanto ele lava a juba. Vocês querem ver como ele tá ficando? Nossa, aí tem catota, né? Aqui no nariz. Ó. O Gil vai passar um tonalizante ainda, ele falou. Fica vermelhinho, é normal, né? Porque a gente descoloriu. Tá tutupã, hein? Tá coçando, coçando, tá coçando, meio. Passou um tonalizante agora. Ele me disse que, assim, ele passa um cinza, esse cinza vai quebrar o amarelado e conforme eu vou lavando, ele vai ficando branquinho, que é do jeito que eu realmente quero. Olha isso! Que diferente! Meu Deus do céu! Eu adorei! Claro que eu tô com a cara do demônio, né? Acredito eu, quando tiver com a pele bem feita, uma coisa bem bonita, produzida, vai ficar melhor ainda. Gente, eu amei. Até que você arrasou um pouquinho, né, Anjinho? O povo vai querer saber que tinta que você usou, tudo mais, vou deixar seu Instagram mais fácil, eles perguntam pra ele, lota ele de mensagem mesmo, pode perguntar, enche o saco dele pra saber qual foi a cor, porque foi muita coisa, né, que a gente fez, descolorir umas duas vezes. Vai ficar bom? Mas eu gostei, parabéns, Gil, até que você fez uma coisa bacana, uma coisa mais tranquila. O cabelo dele não é liso, tá, gente? Ele é liso, infelizmente. Não é liso, ó. Não, ai, esse movimento. Ele não parece aquele cara da Casa de Papel? Olha a cara dele, vira. Olha, nossa, olha lá. É ele que tá na série, gente. É ele que corta meu cabelo, viu? Não deu certo na série, ele tá cortando meu cabelo, cadê? Deu muito ruim na série. Deu muito ruim essa brincadeira. Gostei muito, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse cabelo diferente, deixa aqui embaixo o gostei, nos comentários comentem também, porque eu fiz uma loucura, né? Ficou uma coisa bem diferente e eu achei que ficou bem bonito. E outra, verão, eu tenho preguiça de arrumar o cabelo. Então assim eu já corto, tô pronto, só saindo. Só no verão? É o pior que eu só corto o cabelo assim no verão, acredito? Só no verão você não pode pedir o cabelo? Ah, é, porque o cabelo tava cego, ele tá me zoando também. É que eu tô operado, Gil, dá um desconto pra mim, pelo amor de Deus, né? Eu não consigo... Nem lava o cabelo. Ele falou que eu tô com o pereba atrás. Vocês ignorem, não tem pereba. É só uma espinha, porque eu sou adolescente. As redes sociais do Gil vou por aqui na descrição do vídeo. Corram lá, já chama ele, porque eu não entendo de cabelo. Ele que entende melhor que eu. Ele vai falar qual foi a cor que ele passou, o tonalizante, quantas vezes coloriu. É só perguntar aí pra ele. Ele trabalha aqui no Jack Janine do Jardim América. As minhas redes sociais vão ficar aqui embaixo, como de costume. Me sigam muito nas redes sociais. E sigam aqui no canal, né? Ativa o sininho, pelo amor de Deus. Muito obrigado a todos e até a próxima.